Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, afirma que o atual governo está adotando medidas que levam ao desmonte da Petrobras. Para ele, a estatal é a maior e mais importante empresa nacional por garantir a produção de combustíveis e outros derivados do petróleo. Segundo Carlos Zaratini, apesar da importância fundamental para o desenvolvimento do Brasil, a Petrobras está sendo vendida aos poucos. O que esse governo está fazendo? Vendendo a Petrobras aos pedacinhos, que não são tão pedacinhos assim. A Liquigás, que distribui gás de cozinha, foi vendida. Oito refinarias de petróleo estão à venda. Duas usinas termoelétricas no Amazonas. Concessões de campos de petróleo no Ceará e Sergipe. E a BR Distribuidora. A BR Distribuidora, todo mundo conhece, é a maior rede de distribuição de derivados de petróleo e de álcool em todo o país. Então, esse desmonte vai enfraquecer a Petrobras e fazer com que, cada vez mais, o preço dos derivados, principalmente da gasolina, flutue conforme o mercado internacional e não como custo de produção aqui no Brasil. A BR Distribuidora